Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Marcos Brandão falando aqui. Gente, hoje eu estou aqui na praia de Imbaçaí. Imbaçaí é uma praia que fica na linha verde e ela pertence ao município de Mata de São João. Região linda, gente. Região linda aqui na Bahia. Entendeu? Ponto turístico, nós temos aqui o encontro do rio Comar, do rio Imbaçaí Comar, e eu quero convidar vocês a fazer um voo nessa região aqui para vocês poderem apreciar as belezas dessa região. Realmente a Bahia é linda, gente. A parte costeira da Bahia é linda, tem muitas praias paradisíacas e nós estamos de braço aberto para todos vocês, para quem quiser visitar. Então vamos fazer esse voo comigo e conhecer Imbaçaí pelo olhar do drone? Então vem comigo, mas só depois da vinheta! E aí E aí E aí Em Imbaçaí, que em tupi significa caminho do rio, fica no município de Mata de São João, na costa do Coqueiros, Baiana, e a cerca de uma hora de carro de Salvador. Localizado no litoral norte da Bahia, no coração da chamada Rota dos Coqueiros, Imbaçaí é um dos destinos mais promissores para quem quer descobrir um Brasil ainda intocado. Este pequeno vilarejo possui cerca de 5 mil habitantes e se destaca pela calma e natureza exuberante. E aí 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 Apesar de ser uma cidade para relaxar, Imbaçaí tem muitas aventuras. Para quem gosta de esportes, as principais opções são canoagem, stand-up, trilhas e um banho na cachoeira da Dona Zilda. Para aventuras mais radicais, a dica é fazer trilhas ou passeios com bikes pelas ciclovias de Imbaçaí. O aeroporto mais perto de Imbaçaí é o de Salvador, que fica a 62 quilômetros de distância. Outros aeroportos próximos incluem Aracaju, a 193,3 quilômetros. A 203,3 quilômetros de distância. O rio Imbaçaí nasce no município de Mata de São João, desembocando na praia de Imbaçaí, que é considerado um dos maiores polos turísticos do litoral norte da Bahia. O rio Imbaçaí nasce no município de Mata de São João, A melhor época para curtir Imbaçaí plenamente é viajando no verão ou outras estações amenas. Assim, poderá aproveitar todas as praias com sua areia clara e a água cristalina esverdeada sem se preocupar com o frio. Sobre o mar de Imbaçaí, esse é um dos pontos mais movimentados da praia, não só pelos hóspedes, mas também pelas ondas caprichadas por lá. Vale dizer que o mar de Imbaçaí não é piscininha, como na Praia do Forte. Se você é do time das ondas, Imbaçaí é a pedida certa pra você. Saindo de Salvador, a forma mais fácil pra chegar em Imbaçaí, de longe, é de carro pelo BA099. Mas se você não tem carro, restam quatro opções. Ônibus interurbano, vans, Uber ou táxi. e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para poder ser notificado sobre novos conteúdos. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e produzir mais conteúdo para você. E aí 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 E aí